Nossa equipe de reportagem se encontra exatamente na unidade escolar Joana Lima de Macedo, onde está sendo entregue a nova instalação para todos os alunos e professores aqui desta unidade. Nós vamos conversar com o secretário de educação para falar desta grande reforma da unidade escolar. Hoje é um dia festivo, encerrar o mês de agosto entregando mais uma obra da gestão Raimundo de Odol de Alá. É motivo de muito orgulho para nós que fazemos a educação de Presidente Dutra. Então, quero registrar que esta obra, esta reforma, esta grande reforma e revitalização da escola Joana Lima de Macedo foi feita com recursos próprios, exclusivamente do município de Presidente Dutra, sendo entregue à população, sendo entregue a mais de 500 alunos, quer dizer, beneficiando mais de 500 famílias direta e indiretamente com uma educação de qualidade, inclusive equitativa e democrática. E isso é motivo de muito orgulho e satisfação para nós que estamos conduzindo a parte da educação. Conversando com o secretário, a nossa equipe de reportagem vai ouvir o secretário de governo que fala da importância da entrega da escola. É uma felicidade estar aqui nessa reinauguração da escola Joana Lima. Eu sei que o prefeito Raimundo de Odolá está fazendo um belíssimo trabalho e ele está muito feliz em estar entregando essa belíssima reforma. Com muita dedicação, muita responsabilidade, ele tem buscado fazer o melhor para a cidade de Presidente Dutra. E como foi dito, o prefeito Raimundo de Odolá vem buscando fazer um trabalho de responsabilidade, compromisso com o povo, dedicação ao município e pode ter certeza que muitas obras virão. Convido a população a vir conhecer essa belíssima reforma aqui na escola Joana Lima de Macedo. Agradecer ao secretário de Educação pelo empenho também, seu trabalho também belíssimo. E só quem ganha é o povo de Presidente Dutra. Ouvindo também o secretário, nós vamos acompanhar os vereadores que vão falar da importância de estar ao lado do governo do Raimundinho da Odolá. Até mesmo realizando sonhos de pessoas que tanto estão necessitadas. Como esta escola é o foco importante para toda a sociedade. Para mim é uma emoção muito grande de estar participando como vereador e como ex-aluno dessa escola. Essa escola onde eu aprendi a ler e escrever. Foi o colégio Joana Lima de Macedo, onde começou a minha trajetória política. Onde eu fui em segmento estudantil por várias vezes. E aqui eu quero agradecer ao prefeito Raimundinho da Odolá de ter feito uma grande reforma. Uma reforma de qualidade, uma reforma boa. E quero também aqui agradecer ao secretário de Educação, Fernando Sereno, que está dando o máximo de sua gestão para fazer a educação cada dia melhor. Só quero aqui agradecer ao prefeito Raimundinho da Odolá, o secretário Fernando Sereno e a Câmara de Vereador. Conte com a nossa Câmara, conte com o Sinaldo Bezerra, que está de peitos abertos para o povo de Presidente Dutra. Quero parabenizar primeiramente aos alunos da escola Joana Lima de Macedo, todos os professores, todos os funcionários que estão recebendo hoje a escola totalmente reformada e ampliada. A escola Joana Lima de Macedo, a quadra, como vocês podem observar aqui nas imagens, totalmente reformada. Eu quero parabenizar o prefeito Raimundinho da Odolá, que quando ele vem e faz uma obra, a obra é bem feita. Então, quero parabenizar o prefeito e o secretário, o meu amigo, Fernando Sereno, que está também fazendo um grande trabalho na Secretaria de Educação. A gente viu o secretário de Saúde, Ricardo Lucena, inaugurando vários UBSs e agora exatamente o secretário de Educação, que é o Fernando Sereno. No intuito de melhorar e trazer qualidade de vida para todos, o prefeito tem acertado, né? Isso, com certeza o prefeito acertou na escolha do seu secretariado. E eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o secretário de Educação, Fernando Sereno. Eu visitei no sábado com o prefeito, levei minha família, minha esposa e as filhas, para conhecer também a reforma da escola Ribamar Fiquene, lá no bairro de Fátima. Muito bonita, a escola está perfeita, os projetos que o prefeito me mostrou são maravilhosos, então quem ganha é a população de presidente Dutra. Vamos ouvir agora, neste momento, a diretora da escola, que fala também da satisfação e do orgulho de estar junto e ter realmente entregue, junto com o prefeito, esta grande obra. Esse momento é um momento de alegria para todos nós, né? Estamos retornando dia 1º, com o formato híbrido. A escola está toda preparada para receber os alunos, né? Da melhor forma. Todo mundo está ansioso, gestor, professores, todos estão ansiosos, né? E a escola foi adequada e preparada para os nossos alunos. Além disso, essa escola tem um significado muito importante para mim. Aqui, eu concluí meu ensino fundamental. Com o passar dos anos, retornei como professora. E hoje me encontro como gestora. Então, o meu amor para essa escola é diferenciado. Procuro fazer um trabalho de qualidade, compromisso e responsabilidade com toda a classe escolada do Jornalima de Macedo. Certo? É momento de agradecimento e felicidade. Esse momento, para mim, é momento de honra, de gratidão e, principalmente, de felicidade. Por estar em um ambiente que eu gosto e que eu amo. Certo? As palavras que você tem para a pessoa do Raimundinho da Audiolá. O momento é só agradecer, né? Ele estava sempre nos atendendo, adequando as condições. Vamos modificar aqui, vamos adequar ali. Ele sempre dizia, vamos fazer, professora. Vamos adequar da melhor forma para os alunos. Então, eu estou muito feliz, porque realmente é um gestor que tem parceria. É um prefeito que vai fazer a diferença na cidade. O prefeito municipal de Presidente Dutra, na pessoa do Raimundinho da Audiolá, fala para a nossa equipe de reportagem que muitos verão acontecer no seu governo. E está feliz do lado dos seus secretariados e dos vereadores. É um momento de alegria, para mim é uma satisfação, servir ao nosso povo da nossa cidade, aos nossos professores, aos alunos e a todos. E quero dizer que nesses 48 meses do mandato que vocês me deram, eu quero me dedicar o máximo, cada dia o máximo, de ampliar todas as escolas, os portos de saúde, as ruas. E estou feliz também, entregando a merenda escolar para as mães de família, referente aos meses que não teve aula. E peço desculpa a todas as mães de família, a todos os alunos, porque não foi entregue antes. Tudo isso vocês sabem que depende de licitação e aí hoje que está liberado e nós já estamos entregando também mais uma felicidade. Muito obrigado.